E Murilo Azevedo, caralho, caralho Bota essa porra na pista Pode lançar, vai deixa, porra Vai dar merda, hein Ela metiu pro pai, dizendo que ia pra mim igual No fim das contas ela vem sentar na pica Bandida, sapeca Bandida, veio da sereca Bandida, sapeca Bandida, veio da sereca Bandida, sapeca Bandida, veio da sereca Aí, manda pra ela assim Tu quer vir, tu pode vir Mas tem que ser agora Tu quer vir, tu pode vir Mas tem que ser agora Os moleque, os moleque Pode entortar na piroca Os moleque, os moleque Pode entortar na piroca É assim ó Ela desce na minha pica Tando duro, eu tomo foda Cê desce na pica, desce Te sobe na pica, sobe Tu desce na pica, desce Sobe na pica, sobe Te desce na pica, sobe Tu sobe na pica, sobe Te desce na pica, desce Sobe na pica, sobe Tu sobe na pica, sobe Bandida veio da sereca Aí, manda pra ela assim, tu quer vir, tu pode vir, mas tem que ser agora Tu quer vir, tu pode vir, mas tem que ser agora Os moleque, os moleque, pode entortar na piroca É assim ó Ela desce na minha pica, dando duro eu toro Ela desce na pica, desce Ela sobe na pica, sobe Ela sobe na pica, sobe